Já o som do que apitando então e a bola vai rolar, está aqui da Arena Vezu rolando, já passou na velocidade, o Guido Pian recebe na linha de fundo, vai pintar, levanta bem na grande área, ele lança, chega cortando no atalho o zagueirão da equipe da Imoré, largou para o Juliano, de cabeça, tirou da marcação, foi na linha de fundo, pode pintar o gol do Lajadense, cruzamento a bola para fora, ele vai passando na velocidade, que chocado na linha de fundo, cruzamento para a área, atenção, pode ser igual a bola com o Maulista, bateu no cantinho, para fora! Atenção na linha de fundo, pintou o marcador, pode pintar o levantamento para a área, afasta a zaga, apareçamento, sobrou com o Braga, limpou, pode tocar, pode bater, um para fora! E a falta para a equipe do Imoré, Igor na cobrança, deixou com o Paulinho Dias, cobrou, tirou o goleiro, voltou com o Córdoba, bateu em cima da zaga! Bola dominada, na tabela com o Juliano, o Juliano dominou, ajeitou, vai tentando lançar bem na área, atenção para o Brian, a bola foi forte demais, passou por todo mundo! A bola sai que apeta o artro, encerrada a primeira etapa de partida, atenção, tocou com o Marlon, escorregou, mas segue na jogada ainda o Roger, recebeu na área, atenção, pode ser o toque para frente, chegou o Luca, perdeu! Lá no lado esquerdo, como se fosse um ponta, buscou a participação com o Guido Alpian, em direção na área, corta o zagueiro, bola na trave, voltou, pode ser! Gol! Gol! Do Lajadense! Pro Roger, atenção, pode ser o segundo, em direção do gol, bateu, tira o goleiro da equipe do Aimoré! Tempo e placar, o giro das informações também, levantamento da área, o cabeceio! Gol! Do Aimoré! Atenção, olha o Madre, rolou para o Igor, rolou atrás! Ian, perdeu! Trinta e oito, a bola alçada na área, catafirme o goleiro da equipe do Aimoré! É! Cara, o scheduled a localização da equipe, The Aimoré! O caso é como acione a ele, o pedaço da equipe, a vizzo do pitch, o tempo com aseca, oischeco da equipe, o que eles fossem desempres! Isso chegou ao granito! Eu tenho umauddinha tomada ao assunto.